Nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha Tempo todo sonhando, com a tua pica na minha Teu rostinho bonito, um jeito diferentão Te olhar no olho da gente, te criar confusão Teu olhar manandrinho, meu cabelo em pé O teu cheiro gostoso, é a minha vida de ré Você me deu numa bola, e eu perdido na escola, essa fissura no ar Parece que eu estou correndo, sem vontade de andar